E aí galera, hoje é dia 20 de setembro, 2014, são 8 e 7 da manhã, estamos aqui na rodovia Resp, tem curto, B, S, D, Z, sentido Curitiba, é pra acabar né, basta tá indo embora, vai acontecer isso Tem uma sorte, mas quando eu tô indo pra casa no sábado ou no final de semana, sempre aparece alguma coisa Algum acidente, alguma coisa, sempre aparece alguma coisa, fazer o que né, faz parte Essa vida de caminhoneiro a gente nunca pode programar nada, sempre tem que, a gente programa assim ilusoriamente Porque você pode tá pertinho de casa, quando for um acidente, alguma coisa Sempre vai ter alguma coisa na estrada, então é, a gente se programa, mas Na verdade é só uma ilusão, porque A qualquer momento você pode deparar com isso aí ó, um acidente, uma fila, alguma coisa Bem complicado Não sei o que aconteceu ali na frente, aparentemente parece um acidente Estamos aqui entre Jacupiranga e Cajati, bem próximo Cajati, próximo pedágio Deve ter alguma coisa, deve ter não, tem né, obra não é porque hoje é sábado, sábado às vezes mexe em Godopiranga Algum acidente, algum caminhão tombado Vamos ver o que acontece aí pra frente Paciência né, mas acho que vai passar rápido, foi uns, uma meia hora aí nós já conseguimos passar Tá bom, fica aí a dica então galera Vou testando o fone aqui pra ver se a, se o áudio sai melhor É um fone com bluetooth Daí eu acredito que o som saia mais, saia melhor, a qualidade do som sai melhor É isso que eu digo ó, tem cara que vem se matando na estrada, chega aí ó Lá de encontro com esse cara Esse caminhão elonado aí na frente, que não passou pro mesmo, passou uns 120 por hora Questão de parar um minuto E o que vinha vindo a 80 já alcancei ele É com Miranga e Cajati Vim próximo Cajati, próximo pedágio Deve ter alguma coisa Deve ter não, tem né Obra não é porque hoje é sábado, sábado às vezes mexe em Godopiranga Algum acidente, algum caminhão tombado Vamos ver o que acontece aí pra frente Paciência né Eu já acho que vai passar rápido Uma meia hora aí, nós já conseguimos passar Tá bom, fica aí a dica então galera Vou testando o fone aqui pra ver se a, se o áudio sai melhor É um fone com bluetooth Daí eu acredito que o som saia mais, saia melhor, a qualidade do som saia melhor O que eu digo ó, tem cara que vem se matando na estrada Chega aí, dá de encontro com esse paro Esse caminhão elonado aí na frente, que não passou pro mesmo Passou uns 120 por hora Questão de parar um minuto Eu que vinha vindo a 80 já alcancei ele É um acidente Aí a pista afunila pra uma né Vamos ver o bom senso do companheiro lá Segurou, aí é bom É profissional Segura, tem que ser sempre assim Não pode ser arrogante não Tem que sempre dar uma passagem pra um Porque uns 10 segundos Um na frente e um na frente Todo mundo vai rodar junto Deixa eu botar o telefone aqui na frente Pra ver o acidente melhor Deu um balançado aí na câmera Porque eu não quis cortar o vídeo Até que não foi Eu tava segurando tanto aí Já já a gente passa aí Isso aí é sono, cansaço Se for daqui pra lá Já sei o que que é Porque a serra do Cafézal Ontem à noite Tava muito congestionado O que que acontece O pessoal ficou parado na serra lá Devido ao congestionamento Passou horas e horas lá com sono Até resolveu tocar depois aí Pra tirar o atraso E dormiu, né Provavelmente É uma das hipóteses É, tá lá É um balzão, velho Pra vocês pensam Pista dupla, né Reta Nenhum obstáculo na frente Qualquer um vai ir mais lá É sono Na verdade Acidente só o motorista Pra saber o que que é Ele saiu por aqui Aqui à esquerda Foi comendo Dobrou todinho ali Deu no meio Do guarda-rei da ponte Quebrou tudo A carreta no meio Tombou Nossa Os eixos Virou tudo Nada Um escane ali Tomar O que tem que acontecer Lá com o motorista Fica aí galera Vamos tomar cuidado Na estrada O que tem que acontecer Atenção 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 Obrigado.